Faz o coração pro canário aí! É pra descer quebrando tudo! Simbora! A gente desce quebrando tudo! Quebrando tudo! Quebrando tudo! Vai! 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 Quebrando tudo! Quebrando tudo! Quebrando tudo! Quebrando tudo! Quebrando tudo! Simbora! Quebrando tudo! Quebrando tudo! E você vai! Eu vou! Você vai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Tira o pé! Tira o pé! A gente desce quebrando tudo! 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 Vai ferver, a galera descendo nesse arrastão Vai tremer, o chão da pressa se joga Explode que a adrenalina vai tomar seu corpo Quem sacode é o canário Quem sacode é o canário Quem sacode é o canário Tira o pé, sai do chão Joga a mão, sai do chão, sai do chão A gente pese quebrando tudo Vambora, Formosa Vambora, quebra Pese quebrando tudo Pese quebrando tudo Pese quebrando tudo A gente pese quebrando tudo Quebrando tudo Quebrando tudo E você vai Eu vou Você vai Eu quero que eu ouvi Quebrando tudo Quebrando tudo Vai tremer, a galera descendo nesse arrastão Vai tremer, o chão da pressa se joga Explode que a adrenalina vai tomar seu corpo Quem sacode é o canário Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Tira o pé, sai do chão, galera A gente pese quebrando tudo Joga a mão, sai do chão, galera 135 Joga a mão, sai do chão, galera Eu vou Eu quero que não é o chão, eu vou É só fazer barulho que a gente gosta Sai da frente que lá vem o canário A voz do canário vai sempre falar do gueto A voz do canário tira o pé do chão, galera! Sai da frente que lá vem a surra Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém E se vinha tem! E se vinha tem! E se vinha tem! E se vinha tem tem! Oh Formosa! Xilegui, parceiro, que tá no comando! Volta pelo chão, tira o pé! E se vinha! E se vinha! Tome pra cima, galera! Sai do chão, galera! Não, não, não! Não, não, não! Sai da peste que não tem a zorra! Eu sou o canário E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Viu? Viu, 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 viu Tira o pé, viu, viu, viu Sai da piscina, minha zumba Eu sou canário É tudo nosso Muito boa noite a todos vocês É um prazer muito grande estar aqui Espero que gostem do show Pra quem não me conhece ainda, eu sou Igor Canário, o príncipe do gueto, tá ligado? É nóis mesmo Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril Joga a mãozinha lá em cima, quero ver Joga a mãozinha lá em cima, quero ver Joga a mãozinha lá em cima, lá em cima Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que formosa é barril Um Feliz Natal pra vocês E é tudo nosso, rola da TV Tira o pé no chão, tira o pé no chão Tudo nosso, batadeiro, batadeiro Tá ligado que esse é o barril Tá ligado que esse é o barril Quem vai pro carnaval de Salvador E é tudo nosso, rola da TV Só quem tá feliz sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, tudo nosso, rola da TV Não mata de frente não Você sabe qual é meu platão O porque é pesado, fiquei ligado Quando eu passar cê vai ver Não tá assim por pé, se demore Não dá quanto a poeira Não brinque com a mente, colo em com a gente É tudo nosso, batadeiro, batadeiro Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tudo nosso, batadeiro, batadeiro Tudo nosso, batadeiro, batadeiro Tá ligado que esse é o barril Tá ligado que esse é o barril Obrigado, meu Deus Tá ligado que esse é o barril Respeita a favela, compadre Respeita, é tudo nosso Tá tardando, tá tardando Joga pra cima, joga pra cima, galera Eu sou da batada de frente não Você sabe qual é meu platão Eu não tô de bombeira Tira gora, levanta a poeira Joga que come, que come com a gente A torcida do Corinthians está aí Em Flávia Cristo, aí Tudo nasce, nada nele, nada nele Tudo nasce, vou embora, vou embora, vou embora Eu não bata de frente, não Você sabe qual é meu platão Eu não tô de poder Um Feliz Natal, galera É tudo nasce, nada nele Joga pra cima, pra cima, vou embora, vou embora, vou embora É tudo nasce, nada nele, nada nele Eu sou caneiro Eu sou caneiro Pode parar não, vamos embora Repertório novo pra galera Capitão! Olha o crime! Abora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou pra Eu quero de novo aí, eu quero de novo aí, quem tá feliz, dá um grito aí Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai que na porta da mão Ô, novinha, eu quero te ver contendo Tô pra pantura, esse é o bone da gente Vinha aqui pra portosa Ô, pra portosa Ô, novinha, eu quero te ver contendo Tô pra pantura, esse é o bone da gente Vinha aqui pra favela Bota a mão na cabeça Ô, pra sentar, pra sentar, pra sentar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô, pra senta, ô, pra senta, pra senta Ô, pra senta, pra senta, pra senta Ô, novinha, eu quero te ver contendo Tô pra pantura, esse é o bone da gente Vinha aqui pra portosa Vinha aqui pra portosa Vá pra portosa Ô, novinha, eu quero te ver contendo Tô pra pantura, esse é o bone da gente Vinha aqui pra portosa Bota a mão na cabeça Vai no chão, vai no chão, vai no chão Trazenda no cal Trazenda, trazenda, trazenda Na minha eu quero te ver contente Eu não tenho a padrona, esse é o bode da linda Venha aqui pra tua rosa Aqui pra tua rosa Vem pra tua rosa Vem pra tua rosa, esse é o bode da linda Venha aqui pra favela Só vale se botar a mão na cabeça Pra sentar, pra sentar, pra sentar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Pra sentar, trazenda, trazenda Oh, na minha eu quero te ver contente Que vem o carnaval Oh, na minha eu quero te ver contente Não, na minha manhã, esse é o bode da linda Venha aqui pra tua rosa Bota a mão na cabeça, quero ver contente Que vem o carnaval Que vem o carnaval Venha pra tua rosa Pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar Não, na minha eu quero te ver contente Não, na minha eu quero te ver contente Eu sou o carnaval Ela tá pedindo Tá pedindo Eu misturei a sarradinha junto com o tomadão Eu misturei a sarradinha junto com o tomadão Mas valei a sarradinha junto com o tomadão Sarra, toma, sarra, toma Toma, 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 toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Ela tá pedindo A fruta não quer guerra A fruta não quer guerra Ela tá pedindo Ela tá pedindo Tá pedindo Ela tá pedindo Eu sou o primeiro 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 Eu sou o primeiro